Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal IsonTube. Bom pessoal, nesse vídeo eu venho trazer para vocês o teclado do iPhone 11 para o seu Android, é isso mesmo. Já já vou estar mostrando esse teclado incrível para vocês. Mas antes, eu já peço que você já deixe o seu like aí abaixo do vídeo, que é isso que fortalece o nosso canal. Então já taca o dedo aí no like, é gratuito, não custa nada. E se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo em nosso canal e estar ativando o sininho de notificações para estar recebendo todos os vídeos do nosso canal de forma automática. Para você obter o teclado do iPhone 11 aí no seu Android, é necessário você estar baixando o Kika Keyboard, que é esse teclado, e logo depois você vai estar baixando o teclado do iPhone 11. Eu vou estar deixando o link para download do Kika e também do teclado, tá? Do teclado do iPhone. Os dois links vão se encontrar aqui na descrição do vídeo. Eu vou estar abrindo aqui o Kika Keyboard para a gente estar fazendo a ativação do teclado. Aqui você vai estar clicando em ativar Kika Keyboard. Deixa eu voltar aqui, gente. Ou melhor, você vai estar clicando em mudar para o Kika Keyboard, tá? Aqui você vai estar clicando no Kika Keyboard. Pronto, já foi feita a ativação aqui do Kika. Então, aqui agora a gente vai procurar o tema. No seu caso, você não vai precisar estar procurando, ele já vai estar instalado. Mas se caso você quer procurar aqui, é bem fácil de encontrar, tá? Você vai estar clicando em tema aqui em cima e vai estar arrastando aqui embaixo. Então já vai estar aqui, tá? Bem pertinho aqui. É só arrastar um pouquinho para baixo e você vai encontrar. OS 11. Você vai clicar. E aqui você vai estar clicando em download. Fui encaminhado aqui para a Play Store. Vou estar fazendo a instalação aqui do teclado. A instalação é bem simples e esse teclado é bem legal. Porque as letras ficam não tão pequenas. Então, facilita muito para a gente estar digitando os textos. Vamos esperar aqui completar o download. Galera, quero convidar você também que não participa ainda do nosso grupo lá no WhatsApp. Está participando, tá? Do nosso grupo. Está bem legal. Link e inscrição do vídeo. É só você estar clicando e estar participando lá com a gente. Então, já estive abrindo aqui o teclado. E agora a gente vai fazer aqui a ativação, tá? Desse teclado aqui do iPhone 11. Cara, esse teclado é bem legal. E eu acredito que você vai gostar assim como eu. Aqui você vai abrir essa propaganda. Você vai estar clicando aí na sua tecla voltada, seu telefone. E aqui vai aparecer algumas instruções. Aqui embaixo vai aparecer o botãozinho onde você pode estar clicando. Para estar aplicando o tema aqui. O teclado do iPhone 11. Olha só que teclado top, galera. Ficou bem legal aqui no meu celular. Então, já foi ativado aqui. Acredito eu. Já já vou estar fazendo o teste ali no meu WhatsApp. Então, aqui ele te mostra uma prévia de como vai ficar esse teclado aí no seu dispositivo, tá? Vamos ver aqui se já foi feito realmente aqui a ativação, gente. Vou estar entrando aqui no meu bloco de notas. Só para a gente ver se já foi feito aqui a ativação do teclado, tá? Olha só. Já foi feito aqui. Já está ativado o teclado. Olha só que legal. Lembrando para vocês que tem como você está colocando o som no teclado, tá? Lá no aplicativo você pode estar fazendo toda essa configuração aqui no Kika Queboard. no teclado do iPhone 11. Ficou bem legal aqui, gente, esse teclado. Como vocês podem ver, as teclas são grandes aqui. É onde facilita para a gente estar digitando aqui qualquer texto no nosso celular. Então, é isso, tá? A dica foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado do teclado. Lembrando para vocês, novamente, que eu estou deixando o download aqui do Kika Queboard e também o download, o link para download do teclado aqui do iPhone 11. e tudo aqui na descrição, tá? Você vai conseguir baixar tudo de uma vez. Se você gostou desse relógio, aqui também é só procurar o vídeo aqui na descrição ou aqui na playlist, na playlist no canal de personalização, onde você vai encontrar um vídeo ensinando como você pode ter esses relógios aí que está definido na tela inicial do seu dispositivo Android. Então, se você gostou, deixe o seu like aí abaixo do vídeo. E se você é novo por aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com dedo. Tchau!